Hoje em dia, cada vez mais, o Open Space é uma realidade mais e mais que acontece nos times de trabalho. Para eu liderar um time, quando eu estou num espaço aberto, onde eu preciso dar feedbacks, onde eu preciso engajar o time, não é fácil. No entanto, existem formas e formas de fazer. Toda vez que você precisar dar um feedback de uma correção de uma rota, você tem que fazer isso não no espaço aberto. Toda vez que você tem que engajar o time, reforçar alguns comportamentos, isso é muito bom quando você está num espaço aberto. O Open Space não deve ser levado em consideração apenas para punição e controle dos colaboradores, mas sim como parte do time e engajamento para alcance de todos os nossos resultados.